Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que fala eu te amo fala que acabou De nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me foda se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você me foda se segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Obrigado.